E aí pessoal, tudo beleza? Sem dúvidas, um dos aplicativos que mais fazem a cabeça dos jovens hoje em dia e o principal motivo pelo qual muitos usuários do Windows Phone estão desistindo da plataforma é o aplicativo do Snapchat. Até hoje não temos uma opção do Snapchat para o Windows Phone, o que tem feito muita gente a negativar a plataforma por causa da chegada de aplicativos e tudo mais, mas parece que nas últimas semanas tudo está mudando. As únicas opções que temos hoje em dia na Windows Store são aplicativos de terceiros clientes do Snapchat que faz com que a gente acesse a conta do Snapchat, porém são clientes que não têm seus recursos completos, faltam muitos recursos, são aplicativos pagos porque os desenvolvedores precisam de grana para investir no desenvolvimento. Mas vale lembrar que já tivemos um cliente completíssimo do Snapchat na Windows Store que era o SixSnap, desenvolvido por Holdham. Esse aplicativo tinha todas as funcionalidades do Snapchat, permitia que a gente acessasse nossas contas, utilizasse o Snapchat como um aplicativo oficial. No entanto, depois de um tempo, o desenvolvedor foi obrigado a remover o aplicativo da Windows Store, deixando os usuários haver navios sem opções de acessar sua conta do Snapchat no Windows Phone. E de lá para cá temos visto várias notícias, vários rumores a respeito da chegada do Snapchat à plataforma da Microsoft. E agora um usuário qualquer foi perguntar a um Lumia Support da Espanha, através do Twitter, sobre a chegada do Snapchat à plataforma. A pergunta dele foi a seguinte, deixa eu ler aqui para vocês, é... Por que não posso instalar o Snapchat através da Windows Store? E o perfil do Lumia Support da Espanha respondeu o seguinte, logo virá para o seu Windows Phone, nós já estamos trabalhando com nossos amigos para trazer Snapchat o quanto antes. E não só foi essa resposta, outro perfil no Facebook do Lumia Support da Espanha também respondeu a outros usuários com respostas semelhantes, o que faz a notícia ganhar mais força. Eu realmente, e para mim tanto faz, porque eu não utilizo o aplicativo, tenho o Android, mas não utilizo o Snapchat, não entendo a popularidade desse aplicativo, mas ainda assim, se a notícia se concretizar, vai ser algo muito bom, porque vai fazer com que a plataforma cresça, e outras empresas acreditem mais na plataforma da Microsoft, porque temos visto que poucas empresas estão investindo no Windows 10 Mobile, estamos vendo vários lançamentos de aparelhos com Android, e nenhuma empresa está dando tanta importância ao Windows 10 Mobile, mas espero que isso mude um dia, porque é muito importante que tenhamos mais uma opção de SEO móvel no mercado. Não deixar o monopólio só do iOS, Android, iOS e Android, seria muito interessante ter mais uma opção de SEO móvel como o Windows 10 Mobile, que é um sistema muito diferente do que você está acostumado a usar, o Android ou iOS. O Windows 10 Mobile, se comparado ao iOS e Android, é muito diferente, são live tiles, não são ícones de aplicativo, é uma coisa muito interessante e diferente. Mas nos últimos tempos, temos visto muitas notícias negativas da Microsoft, eu inclusive já publiquei vídeos aqui, a respeito das mudanças de plano da Microsoft, que me decepcionou, decepcionou muitos usuários, e é por isso que muitos estão migrando para o Android, iOS e tudo mais, mas espero que isso um dia termine, porque seria muito interessante se o Windows 10 Mobile crescesse definitivamente. Mas é isso, depende da chegada desses aplicativos, porque se não tiver aplicativos, não vai ter usuário, porque os usuários hoje em dia querem, mais do que nunca, aplicativos em seus smartphones. E ainda vale lembrar que chegou recentemente o aplicativo oficial do Instagram, o novo aplicativo oficial, Instagram, Facebook, o Message, são aplicativos agora completíssimos, todas as atualizações de novidades que chegam, e outras plataformas estão chegando também no Windows 10 Mobile, porque são aplicativos portados, então os desenvolvedores não tem mais trabalho de lançar uma atualização para a plataforma da Microsoft, porque são aplicativos portados. mas lá na frente, se a plataforma crescer, eles com certeza vão se dedicar mais e criar um aplicativo dedicado ao Windows 10 Mobile, com características do Windows 10 Mobile, porque sabemos que esses aplicativos que temos são exatamente os mesmos aplicativos que estão presentes no iOS, são igualzinhos. Mas vale lembrar que essa resposta a gente não deve confiar muito, porque é o perfil do Lumen Support, já houveram outras notícias relacionadas que não foram concretizadas, então é bom a gente ter cautela nessa notícia, até que algo concreto seja oficializado. Então é isso pessoal, queria passar esse informativo para vocês, para vocês ficarem sabendo, sobre o que está rolando na plataforma móvel da Microsoft, Snapchat aí está para chegar, se houver notícias mais concretas, oficializadas, eu irei publicar um vídeo aqui para vocês ficarem sabendo, mas no momento é isso, então, quem gostou do vídeo dá um like, favorita, e até a próxima.